E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, temos um novo jogo do Mario disponível pra Nintendo Switch. No caso, é um game que contém o Super Mario 3D World, que originalmente foi lançado pra Nintendo Wii U e eu fiz série aqui no canal. E temos de novidade o Bowser's Fury, que é o que eu vou testar nesse vídeo aqui com vocês. Então, vamos seguir. Eu vou jogar isso aqui pela primeira vez. Tô bem feliz de ver que o menu tá escrito em português. Vamos ver se o jogo completo vai tá em português. Bem bacana, finalmente a Nintendo dando mais atenção pro Brasil. Inclusive, eu vou tentar gerar um link de afiliado pra quem for comprar esse jogo e vou deixar na descrição. Mas, bora entrar no clima, vamos curtir. Eu sei que muitos de vocês adoram a minha série de Mario Odyssey. Valeu! É uma série que tem muitas, muitas visualizações. Vamos ver como que esse vídeo aqui vai performar. O importante é que vocês que estão assistindo, curtam o conteúdo. Visualização é consequência e não é o foco, obviamente. A trilha sonora tá legal, porque, tipo, super remete a músicas do Mario, mas tava de uma maneira confusa. A tela de loading aqui com o Mario 2D ali, pixelado, tava legal também. E vamos que vamos, galera. Eu tô bem feliz de jogar Mario de novo aqui com vocês. Olha isso! Tá em português. Nintendo, que isso? Eu não vou ter oportunidade de te criticar em relação a isso dessa vez. Beleza, tamo olhando ao redor. É pra eu olhar alguma coisinha em específico? Vamos seguir em frente. E aqui? Dá pra... Dá pra destruir isso aqui? Não dá? Bom, vamos seguindo. É, eu tinha descoberto que o B salta já, hein? Y, corre! Tá, tô entendendo. Tô entendendo. Tô entendendo. Muito cuidado. Não! Caraca, velho! Calma! Tá destruindo tudo. Ah, ok. Ok. Vamos lá. É por aqui. É por... Não, 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 não. É por ali. É... Pega a moeda. É por aqui. Vamos. Vamos que eu tô desesperado. Show de bola! Um sol felino! Acendimento da luz do farol! Obtivemos o item! Da hora. Da hora. Eu já empolguei aqui. Eu já empolguei, claramente. Ah, e aí o Bowser não gosta da luz do farol e ele vaza. Show de bola. Gostei. Gostei. Gostei de ver. Gostei. Ai, olha o loading ali com o Bowser. Que da hora! Curti, hein? Aguardar. Esse é o português de Portugal, não é não? No Brasil eu não diria isso. Bom, eu tô no Caradá e eu falo o que eu quiser, né? Inclusive. Mas da hora. Pô! Muito legal. Então aqui a gente vai entrar numa aventura que é em mundo aberto. Ok? Socorro! Socorro! Sabe o que eu vou fazer? Eu vou puxar o menu do game. Eu queria entrar aqui. Eu acho que em opções. Câmera horizontal. Inverter? Não. Sensibilidade da câmera. Eu vou colocar em alta. Aí sim. Isso aqui acho que vai me ajudar melhor. Que tava muito baixa a sensibilidade, agora tá melhor. Opa! Temos um cano ali já. Bom, vamos explorar, né? Mundo aberto. Vamos explorar. Subindo aqui. Dá pra gente observar. Tem alguma coisa aqui em cima? Parece que tem, não parece? Não, 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 não. Não, não. Me devolve. Ah, eu perdi. Ah, eu perdi. Ah, não. Ah, tá ali. Ah, tá ali. Vamos lá. Nossa. Ufa. Cê é louco, mano. Cê é louco. Ok. Porô, eu tô muito perdido. É mundo aberto, cara. Mário, mundo aberto. Pra onde eu vou? A gente veio dali no início, né? Ah, vamos... Ahn, pro outro lado. Vamos por aqui. Seguir o caminho das moedas. Ah, é. Até porque o game deu a entender que era pra... Pra vir pra cá, porque... Temos alguém pedindo socorro, né? Socorro. Socorro. Ahn, vai chorar, é? Oh. Tá vendo aqui? Esse aqui é o meu papai. Meu papai... Tá muito bravo. Muito. O Bowser Jr. Parece estar em apuros. Mário, o papai perdeu o controle. Não sei o que aconteceu. Hum, cada um com seus problemas. Tentei ajudá-lo, mas está demasiado grande e zangado. Não consigo fazer o papai voltar ao seu estado normal. Isso é um problema seu. Nunca imaginei ter de pedir-te ajuda. Nunca mesmo. Mas farei o que for preciso para salvar o meu papai. Por isso... Hum... Ajuda-me, Mário. Hum... Hum... Ok. Temos um aliado. O Mário decidiu fazer equipe com o Bowser Jr. Mas... Como é que ele... Tenciona ajudar? Pouca ajuda? Muita ajuda? Nenhuma ajuda? O Mário respondeu ao Bowser Jr. Não quero nenhuma ajuda. Ha, 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 ha. E mais uma coisa... Se partilhar os comandos Joy-Con com outra pessoa, ela poderá controlar o Bowser Jr. Basta selecionar dois jogadores no menu. Nenhuma ajuda. O pior é que eu acho que a gente deveria colocar em opções alguma pouca ajuda, no caso, porque eu sei que algumas coisas acho que só o Bowser Jr. consegue fazer. Acho, não tenho certeza. Enfim, vamos seguir. Coletar monedas. Dá pra... Olha que árvore peluda, mano. Árvore de gatinho, né? Vou pegar isso aqui. Gumba gatinho. Oh! Oh! Deixa eu derrotar os inimigos, cara. Caraca, velho. Eu que sou a estrela aqui, mano. Sai fora. Vamos derrotar aqui. E... Epa, que eu vou ter que te desabilitar, ó. Caraca, mal educado do caramba. Alguma coisa aqui? Não. Então, vamos seguindo, né? Nada ali em cima. Vamos passar por este portal aqui. Costa Felina, acendimento da luz do farol. Tá, a gente vai ter vários faróis, então, pra acender. É isso? Isso aqui é inimigo? Tá muito com cara de inimigo. Eba, poder de gato. Tá, derrotamos. Cada um derrotou um. Pô, tá ajudando muito, hein, ó. Mandei não ajudar. Quer dizer, ajudar pouco. Tá ajudando muito. Eu quero moeda. Ok. E aqui... Que isso, mano. Mano, já achei parada escondida. Ou não, né? Destrói cachote. Assusta os pássaros. Pega moeda. Eu não sei se vai... Que utilidade moeda vai ter, né? Então é bom a gente... Pegar o que puder. Vamos seguir por aqui. Beleza. Alguma coisa ali em cima? Sim. Nossa, mas... Como é... Ô, câmera. Você tá me atrapalhando. Quer dizer... É, tá atrapalhando. Eu ia falar. Não tá ajudando, mas na verdade tá atrapalhando mesmo, né? Aí. Quantos desses que eu preciso pegar? Eu aprendi a correr já, jogo. Bonitinho que são gatinhos nos ensinando a correr, né? Vamos destruir isso aqui. Aí a gente segue aqui. Beleza. Foi mal. Foi mal, véi. Foi mal. Foi mal. Perdão. Tá, antes de subir ali... Vamos ver o que tem aqui embaixo. Eu queria destruir aquilo. A gente tá pegando vários poderes reserva. Reservas. Épa. O que é isso, meu? Tá. Enviar o Bowser Jr. pra investigar. Aí. Ah, eu tenho que mirar na tela aqui. Entendi. Eu não queria esse poder, Bowser Jr. Você perguntou se eu queria usar isso? Eu falei pra você pegar o que tinha lá. Não pra você colocar em mim. O poder não requisitado, cara. Sorte que tinha um caminho aqui, hein? Vamos lá. Corre, corre, corre. Aí. Enfim, vamos usar isso aqui, né? Já que ele... Sem eu pedir... Olha o negócio ali em cima. Sério que eu preciso estar como gatito pra usar o negócio? Como é que eu pego o item aqui? Aí. Beleza. Entendido. Ah, despertou. Despertou o Bowser. Nossa, 10 minutos de gameplay e o bicho já acordou, mano. Ok, então, hein? Que sonequinha ruim. Lá vem ele. Bravinho. Com seus topetes ao vento. Quer dizer, com o único topete que ele tem ao vento, né? E aí? Peraí, isso aqui não tinha antes. Nossa, tomei. Tomei. Mais roupa de gato. Peraí. Foge. Foge. Meu Deus. Dá pra subir aqui? Sobe. Eu quero pegar o poder. Onde caiu? Aqui. Tá. Meu Deus. Nossa, os gatinhos estão muito loucos, mano. Tá. O que é isso aqui? Hã? Mas já? Caraca, velho. O bicho dorme por 10 minutos, acorda, fica 1 minuto acordado, 2. E já volta pro seu... Pro seu descanso. Tá bom, né? Peguei. Peguei. Ué, cadê? Ah, tá pra cá. Por isso que eu não conseguia pegar. Ok. Faltam dois negócios de gatinho, hein? E... Ascendimento da luz do farol. Um sol felino. Foi adquirido. Adquirido não, né? Foi obtido. Talvez roubado. Tá, antes de seguir por Rally, vamos subir o cano aqui. O que temos? Este farol quer deixar algo muito claro. A substância viscosa irá desaparecer se for exposta à luz de um sol felino. Mas alguns desses sóis felinos podem ser difíceis de recuperar. Caso não encontre nenhum, experimente procurar noutra ilha. As probabilidades são maiores se começar pelas ilhas com faróis. Suba a um lugar elevado e veja se encontra algum. Pera, mano. Deixa eu subir aqui, véi. Oh! Aí. Labundadita. Beleza. Tá, vamos descer. Ó, precisa de cinco... Cinco sóis felinos ali. Ó, falta encontrar... Dois gatinhos dourados por aqui, hein? Onde será que eles estão? Ah, não consigo subir ali agora. Vamos descer aqui, ó. Nossa, e essa mira, cara? E essa mira? A gente andou por aqui já. Queria destruir aquilo. Eu acho que ali só o Bowser consegue destruir. Onde será que tá? O que falta? Poxa. Bom, vamos pra lá então e ver o que tem ali. Ó os peixinhos. Meu, esse jogo tá muito legal. Muito charmoso. Giga Guizo Costeiro. Tá, não dá pra despertar isso ainda. Parece que o Bowser Jr. quer dizer mais alguma coisa. Uau! É um Giga Guizo. Os antigos diziam algo sobre eles. Como era? Era algo do gênero. Quando a besta despertar... Você que tá chamando seu pai de besta, não eu. O Giga Guizo irá soar. Talvez seja preciso remover primeiro aquela substância negra e pegajosa. Isso quer dizer que vai ter de obter mais sóis felinos. Tá, mas deixa eu pegar o dinheiro aqui antes. Né? Vamos porra aqui. O que que é isso aqui? Baluarte basculante. Confronto com os brigões gato. Ah, vai ter treta, mano. Eu tenho que te derrubar? Aí, otário. Burro. Ah, não. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Otário. Vem cá, seu burro. Adeus. Caiu, caiu. Falta... Falta esse aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, ó. Tchau. Beleza. Só o felino obtido. Show de bola. Show de bola. Assim que eu gosto. Progresso. Beleza. Opa. Vamos lá, vamos lá. Como é que é o esquema? Aqui atrás tem algo? Oh, claro que tem. E ali na árvore tem também, hein? Mas antes da gente ir na árvore, vamos subir aqui. Esse farol tem uma sugestão brilhante. Compensa recolher o maior número possível de moedas. Sempre que reunir 100 moedas, irá receber um item de transformação. E pode guardar até 5 exemplares de cada item. De certeza que vão dar muito jeito durante a aventura. Por isso, comece já a apanhar moedas e a acumular itens de transformação. Eita, que esse item é muito louco. Posso descer por aqui? Tem dano por queda? Ah, eu queria destruir aquilo ali. Não dá. Pegamos. Ó, aqui tem uns gatitos ali. O que eu faço com os gatos, né? Beleza. Nossa, eles soltam um confete, mano. Esses gatos são realmente muito felizes. Opa. Peraí, peraí, peraí. Para, Mario. Para, para, para. Valeu. Aê, beleza. Show de bola. Estava bem escondido aquilo. Como é que a gente chega ali, será, hein? Iluminar mais coisa, né? Eita. Ah, mas foi burrão, hein? Aê. Caraca, gênio. Onde será que tem mais coisa? Aqui, ó. Ah, já foi cinco. Mó rápido. Sol felino. Cinco fragmentos de sol felino. Ok. Aí vai brilhar mais forte. Quanto tempo será que falta para o Bowser aparecer? A gente tem quatro. Com mais um sol felino, a gente consegue fazer mais coisa. Vamos vir para cá. Aliás, no menu de pause tem o mapa? Não. Ah, o mapa é aqui, ó. Ah, ó o mapa. Oh, oh, oh. O mapa é grande. Daora. Ah, ele vai pela água. Vamos ver se a gente pega mais alguma coisa por aqui, ó. Ilha Saltigato. Vamos acender o farol. Vai. Tá, antes da gente subir. Vamos ver se não tem nada aqui em volta, né? Vai aqui. Ali, ó. Ali, ó. Ali, cara. Ah, é. Ele tava apertando o botão errado. Beleza. Ah, tá vindo. O bicho tá vindo. Eu quero destruir isso aqui, meu. Acho que o Bowser destrói aquilo. Caraca. Não, peraí, peraí, peraí. Bicho, que tá dando ruim. Calma, é bom eu ativar esse negócio aqui, eu acho. Sai fora. Eu não tô vendo o que eu tô fazendo, o jogo. Valeu. Ai, caraca. Tem algo aqui, hein. Ah, tem várias paradas aqui, peraí. Não, ô. Ah, o gatinho ficou do mal. Isso. Valeu. É nóis. Ai, errei. Tudo bem. Pega. Aê. Beleza. Show de bola. Acendimento da luz do farol. Você pode ter que ter passado por todos os arcos ali, né? Tchau, Bowser. Tchau, Bowser. Adeus, hein. Causamos um pouquinho de dano nele, será? Pô, foi bem legal isso. Aí, liberamos, liberamos coisa ali. Liberamos coisa ali. Antes, reuniu cinco sóis felinos. Começou a ressoar uma mensagem do Giga Guizo. Quando a besta for despertada, chegará a hora da minha alvorada. Tá nada aqui. Vou subir. Aqui está um novo conselho reluzente do farol. Pode evitar os raios de fúria da besta se encontrar um objeto debaixo do qual seja possível abrigar-se. Existem também blocos especiais que só podem ser quebrados com raios de fúria. Será que escondem algo de interessante? Tente encontrá-los quando ocorrerem as explosões de fúria. Aí, beleza. Descer aqui, vai. Eita, como é que eu chego ali? Deve ser com isso aqui, né? É nóis. Mais um sol felino obtido. Ascensão até o sol. Beleza, beleza. Muito bom, muito bom. Vamos ver o que tem ali no... No Giga Guizo. Recolha das moedas azuis. Calma, calma, calma. Quero ver o que tem ali, ó. Pra cá. Giga Guizo costeiro. Não está muito liberado ainda, não, hein? Vamos vir pra cá, então. Moedas azuis. Como é que faz isso? Deve ter que apertar esse botão, né? Mas eu sou muito ruim nisso aqui. Horroroso, velho. Nota zero pra você. Ah, é porque o negócio de cima bate na gente, mano. Muito ruim. Vai de novo. Aí, agora foi, hein? Mais? Aí, não posso apertar o botão de... De pular, hein? Cara, a moeda azul é, incrivelmente, a coisa mais difícil que eu tô fazendo. Vamos lá. Vamos lá. Olha isso, que habilidade. Só não gostei das abelhas ali. As abelhas estão atrapalhando. Atrapalhando. Ok. Aê, 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 aê. Ok. Pô, e uma, uma bela iluminação acontecendo por aqui. Certamente é do meu agrado isso. Muito da hora, galera. Eu, eu, eu realmente gostei aqui do... Do jogo. Uma, uma expansão bem interessante. Vocês estão gostando? Por aqui? Como é que é? Tem que chegar rapidão ali, é isso? Desafio aceito. Ai, vacilei, hein? Ah, deu, 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 deu. Show de bola. Mais um sol felino, mano. Desafio contra o relógio. Aí sim. Brilha forte. Aê. Show de bola. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar por aqui. Ah, meu Deus. Não, não. Isso aqui é emoção. Tchau, tchau. Tá. Pegamos. Ahn. Peraí, peraí, peraí. Vamos, vamos, vamos. Não tinha um negócio aqui? Pode bloquear. Era por aqui? Vamos, vamos, vamos. Vamos que tá brilhando, mano. Boa, 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 boa. É ali, é ali, ó. É ali, ó. Vai dar certo. Talvez. Existe uma possibilidade de... Quem sabe dá certo. É nóis. É nóis. Olha o tamanho desse Mario. Mario? Que Mario. O Mario gigantesco. Aí, sim. Aí. 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 Aí, caraca. Ó. Ai, como é que faz o modo foto? Esse jogo tem modo foto. Não. Comandos. Hum, sim. Não, não. Não quero mudar os comandos. Eu queria... Ajuda. Modo foto. Não tem. Modo foto. Não sei. Tudo bem. Tá. Vamos. Apanha. Ah, não. Ai. Meu Deus, eu queria ter ido pro outro lado. Aqui é perigoso. Sai fora, véi. Chega mais. Ai, meu caraca. Ai, eu tinha que... Eu não sabia que... Puuu. Tudo bem. Não sabia que ia ter essa... Extensão ali. Ai, mas dá pra ir de novo? Pô, mas aí você facilita a minha vida, Nintendo. Tudo bem. Eu queria modo foto, mas ok. Eu não sei como é que é. Porque captura de tela dá pra fazer, mas o game tem um modo foto. Eu não sei. Tô louco, bicho. Onde? Tô louco, bicho. Ai, que... Desça, meu otarinho. Ai, ai. Meu Deus! Ok. Vem. Vem. Não, mas não cai em mim, não. Ai, esqueci, velho. Vem, ó. Bravinho. Eu dou conta. Não, eu não dou conta. Ai. Ai, minha cabeça. Ai. Ai. Hi, hi. Que bonito. Um arco-íris em forma de gato. Só faltou o meu rosto ali no meio. Ó o loading, ó. Que da hora. E agora? Nossa. Surge mais cenário quando a gente derrota ele. Que da hora. Ai, você. É verdade. Eu tinha visto você nos trailers. Show. Parece que o Bowser Jr. quer dizer mais alguma coisa. Ele mergulhou no lago, mas acredita em mim. Vai ser preciso mais do que isso para derrotar o meu papá. Temos de fazê-lo voltar ao normal. Para isso, temos de encontrar mais sóis felinos. Agora que já desapareceu mais um pedaço daquela substância negra e pegajosa. Deve haver mais ilhas para explorar. Vamos consultar o mapa e avançar. Despacha-te, Mario. Ah, legal. Legal. Desbloqueou bastante coisa, então. Bastante coisa. Quase me esquecia. Galera, se te perderes, basta premir para abrir o mapa. Ok. Show de bola, meu. Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Eu definitivamente curti. Tamo junto. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar notificações de vídeos novos para não perder nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.